Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UxTV, parceira do Canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um assunto importante da atualidade ou de comportamento para o debate, contando com a contribuição de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão a ser debatida hoje. A organização é algo fundamental para a vida como um todo. Algumas pessoas, no entanto, parecem ter um perfil que só conseguem viver se tudo estiver no lugar. Nos estudos e no trabalho, a organização assume um papel ainda mais central. Mas se, por um lado, a desordem pode causar muitos atrasos e situações desconfortáveis, como a perda de tempo procurando um documento importante em meio à bagunça, por outro, abre espaço para espontaneidade e criatividade. Por isso, o Teorema de hoje pergunta, como ser uma pessoa organizada e criativa ao mesmo tempo? Está lançada a pergunta e, para respondê-la, nós contamos com a participação da professora e pesquisadora em Educação da Universidade de Caxias do Sul, professora Neiva Panosso. Bem-vinda, professora Neiva. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Também a professora de Psicologia da Ux, Clarissa Scherer. Bem-vinda, Clarissa. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem. E com a estudante de Psicologia, a Thaís Gonning. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Muito bem. Está lançada a pergunta, como ser uma pessoa organizada e criativa ao mesmo tempo? Será que temos realmente uma contradição entre criatividade, organização, disciplina e ser alguém mais, digamos assim, espontâneo, criativo? Professora Neiva, que trabalha com educação, às vezes os professores, né? Poxa, esse aluno não é disciplinado. Ele precisaria ser mais disciplinado para aprender. O que a gente deve entender disso? Bem, nós vemos que existe um problema sério entre o que se entende por ser uma pessoa organizada e o que a gente entende por ser desorganizado. Algumas pessoas têm capacidade de se organizarem ou se planejarem dentro de uma certa desorganização. E ao mesmo tempo, essa questão, ela é muito pessoal. A rigidez desse processo, ele com certeza, a hiperorganizada vai deixar espaço fechado para essa outra questão que é necessário ter a espontaneidade, a liberdade, quando nós vamos pensar em sermos criativos. A criatividade, ela também aparece em situações bem inusitadas. As novas ideias, nós vamos depender principalmente de processos associativos que vão ocorrer até de forma quase que inconsciente. E, às vezes, nós temos algum estereótipo também, né? Que vão pensar na criatividade como aquela destinada ao artista, né? Todos somos criativos. Mas, aparentemente, o artista seria aquele como um exemplo da desorganização. Mas não é por aí. É, e normalmente os artistas dizem que existe muito trabalho, né? Inspiração e suor. Eu diria planejamento. Nós precisamos planejar tempo, planejar nossas ações. Nós planejamos coisas corriqueiras, como, inclusive, na hora de sair de casa. Qual é o caminho que eu vou fazer? E, muitas vezes, se nós deixamos o automático nos levar, nós vamos para o lugar errado. Porque, naquele dia, nós precisamos criar uma outra rota, né? Não há um GPS tão automático aí. Não é tão automático assim. Clarissa, o que você diria no início do programa sobre essa questão de ser uma pessoa organizada e criativa ao mesmo tempo? É, como a professora Neiva falou, realmente, não dá para nem ir para um extremo e nem para o outro, né? Nem sermos extremamente desorganizados e nem extremamente organizados. Mas, claro que isso vai depender, esse perfil de organização e desorganização, vai depender do padrão de cada um mesmo, né? E das necessidades de cada um. Quer dizer, normalmente, aqueles que têm um maior número de atividades, acabam precisando ser mais organizados, né? Até para conseguir dar conta de tudo, de todas essas atividades. E aqueles que não têm, conseguem uma flexibilidade maior, né? Para se desorganizar um pouco. Mas, de qualquer forma, assim, dentro da sua rotina de vida, tem que poder transitar um pouco entre esses dois aspectos, né? De organização e desorganização, até para conseguir criar. E todos nós precisamos ser artistas, né? No nosso dia a dia e nos mais diferentes tipos de trabalho, de estudo, né? Precisamos estar criando e inventando um jeito de fazer as coisas que sejam mais saudáveis e mais prazeroso, né? Para cada um. É um processo que a pessoa também vai fazendo, vai adaptando. Ela tem características, mas ela também pode se educar e, às vezes, pode relaxar um pouquinho, ser mais criativa, se ela está muito presa. A psicologia vai por aí também, Clarissa? Sim, com certeza, né? E, claro, entender se essa organização, ela também nos permite entender um pouco como é que está o funcionamento dessa pessoa, né? Como é que está o funcionamento mental, enfim, se é que dá para nós falarmos, né? Também reflete um pouquinho esse jeito de viver de cada um, né? Thais, você que está praticamente concluindo a sua graduação, é isso? Isso. E aí, muita organização para estudar, mas também um espaço para criatividade, para o lazer, junto? Isso mesmo. Como a prof. Clarissa falava, é uma questão de adaptabilidade, então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Pode segurar o microfone mais pertinho. Sim. É preciso que se tenha, assim, uma organização. Eu, por exemplo, sou uma aluna que tem muitas atividades. Além de aluna, eu sou bolsista, estagiária, monitora, então, eu preciso de uma organização maior do meu tempo. Mas é óbvio que também eu preciso, dentro dessa organização, gerir um espaço de folga, né? Até para exercitar a criatividade, para poder não trabalhar com tanta rigidez. Como inspiração. Isso aí. Eu até queria colocar, quando se fala em criatividade, existem dois componentes importantes da criatividade, que é a flexibilidade e a fluência. Se nós não somos flexíveis, com certeza, as ideias não aparecerão. E não existirá a fluência de ideias, né? Então, as pessoas que têm até, pelas formas como encara a vida, né? Serem muito rígidas, elas dificilmente terão ideias inovadoras. Porque a situação não permite, né? Então, é uma questão também de um investimento pessoal. De se conhecer, de saber quais são os seus pontos fortes e quais são as suas necessidades. Onde é que estão as suas, vamos dizer, as suas fraquezas, as suas falhas. E acredito que nós teríamos muito a receber de contribuição na área da psicologia para que nós pudéssemos, individualmente e até em grupos, fazer esse tipo de descoberta, inclusive, né? Como é que eu aprendo? Como é que eu funciono? Quais são as coisas que facilitam o meu caminho? Quais são as coisas que dificultam, né? Por onde que nós podemos realmente potencializar e, de alguma forma, também, nos sentirmos melhores. Porque toda pessoa criativa e que ela exerce sua criatividade, ela vai se sentir em um ambiente muito prazeroso. É um ambiente que cria alegria, né? Mais feliz com a vida. É mais feliz, é mais feliz com a vida em si. E nós não podemos pensar e até imaginar esse início, né? De processo de semestre, que nós estejamos, de alguma forma, entrando num período de vida onde as coisas todas nos serão, vamos dizer, isoladas daquilo que nós gostamos. Acabou as férias que era bom e agora vamos... Não, nós temos que continuar, não perder essa energia boa das férias. Mas, de uma forma, assim, de uma semana, a gente já enxerga. Nós, professores, até trocando, nós também estranhamos, porque nós estávamos fora da sala de aula. Esse início, ele também traz o seu espaço cansativo. Mas vai depender muito de como nós vamos, inclusive, reinventar esse processo para que a gente se sinta com muito mais alegria, com muito mais prazer, mas, ao mesmo tempo, realizando um bom trabalho. Assim como o estudante também, ele precisa disso. E não pensar, ai, hoje tem aula. É só ver nas redes sociais, as postagens, todo mundo rezando pela sexta-feira, né? E chorando na segunda. E, na verdade, a vida não é a sucessão de segundas e sextas-feiras. É de momentos que nós vamos gerenciar, porque é o tempo que nós temos. E como é que nós vamos planejar isso? Clarissa, gostaria de complementar? Sim, e aproveitando, então, é nesse espaço da semana, em meio às nossas obrigações, atividades, enfim, que, ao criarmos, nós vamos também sentir prazer, né? Aquela sensação de estar construindo algo novo. E, por isso, a vida pode ficar mais feliz, né? Pode ser mais prazerosa. Então, não só esperar pra aquele momento onde tudo esteja sobre controle, né? Porque não é assim, né? A vida não é assim. Ela é cheia de imprevistos, cheia de desafios. E essa flexibilidade, então, que a Neiva falou, ela é importante justamente pra poder se organizar, se dispor a inventar nesse espaço de desafios. Acho que complementa, você tinha falado antes do estado mental. Isso provoca um estado mental que, inclusive, vai facilitar quando o estudante quer aprender algo novo. E não dentro de um outro clima que já inicia, Ah, isso é pesado. Não. Eu até tenho um mote que, se alguém pensou teoricamente em algum assunto, é porque foi viável, foi possível. Então, podemos nos aproximar disso. Mas vai depender das nossas atitudes. Você disse que você tem bastante atividades, né? Mesmo como acadêmica e tal. O planejamento é fundamental para que tu possa contemplar, desenvolver todas as atividades e, ao mesmo tempo, a professora Neiva lembrava, no intervalo, como alguns alunos expressam, né? Às vezes, assim, ter vida, isto é, ter lazer, etc. O planejamento, ele é bem importante, sim. Ele é necessário, mas o que nós comentávamos também é que há uma questão que é de autoconhecimento, né? Qual é o meu estilo de estudar? Há pessoas que precisam de uma dedicação de tempo maior, que precisam ler mais. Há pessoas que leem apenas uma vez, fazem alguma anotação e ok. E nesse processo de autoconhecimento do seu estilo de estudo, obviamente, a gente acerta, a gente erra, mas a gente tem que experimentar, né? O meu estilo de estudo, por exemplo, é sentar e fazer síntese depois dos textos que eu leio, né? O que eu extraí de ideia deste texto? Há pessoas que não. Há pessoas que usam até sistemas de recompensa. Ah, depois de uma hora de estudo, eu me dou de presente um chocolate. Então, são estilos diferentes, mas a organização certamente é necessária. Tem fatores que são regras. Por exemplo, uma rotina em que contemple uma carga horária adequada de sono. Sono é essencial para o estudo, né? Tu estudares num local onde não há tanto ruído, né? Bem iluminado. Tu adaptares uma carga horária, por exemplo, de X horas de estudo por dia. Isso é necessário. Mas há coisas que a gente vai descobrindo sozinho mesmo. Evidente. Esse processo de autoconhecer, Senana, aí você colocava antes. Com certeza. Alguns, no geral, as pessoas têm muita diferença nos processos de aprendizagem. Algumas pessoas ouvem e têm uma memória auditiva fantástica. E até nem precisariam ter anotações como a Thais trouxe. Ouviram e já estão garantidos, guardam. Outros têm aquilo que a gente chama de memória fotográfica. Bater o olho no texto vai lembrar até o detalhe da página que tem uma manchinha ou dobrinha, né? E vai guardar o conteúdo que está posto ali e entender. Outros precisariam sentar com alguém e conversar. E contar sobre o que que leu, o que que estudou, quais foram as dúvidas, que ideias passaram por aí. Então, é essencial que cada um descubra o seu modo de aprender. Porque aí a questão da... Eu até vou dizer assim, a logística de trabalhar com esse tempo vai ficar muito mais fácil. porque às vezes a gente gasta tempo à toa, né? E meio que se perde. Muitas vezes nós insistimos em, por exemplo, fazer uma leitura cansativa e ir lá pelas tantas, depois da décima página e não sei mais o que que eu li. Tem que voltar atrás. Porque não descobriu qual é que é o seu caminho. E aí as pessoas às vezes pensam assim, não, vou ler amanhã, tem prova, ou eu tenho que fazer um trabalho. Leio agora à noite e depois as coisas se resolvem. Alguns sim, outros não. Então, basicamente nós temos que nos dar conta que nós somos seres diferentes, com qualidades e características em comum, mas nós precisamos nos conhecer. Para que nós possamos realmente aproveitar o tempo e, inclusive, atender aquele outro lado. Nós fizemos uma escolha para fazer um caminho de formação, por exemplo, dentro da graduação, ou mesmo da pós-graduação, ou mesmo na educação básica. Nós estamos nesse processo, nós escolhemos também esses elementos de tempo, quando é que eu vou dedicar o tempo para esse estudo, como é que eu vou me organizar, e também deixar espaço, porque nós somos seres múltiplos. E precisamos também desses outros aspectos. A música faz parte, a arte faz parte, o contato com os amigos. A gente encontra muito dentro da graduação a fase dos namoros. Então, não, professora, eu tenho vida. Nesse fim de semana não posso ler nada. Mas a tarefa fica. Quando é que tu vais realmente poder discutir tal conceito? Exatamente. Clarissa, hoje temos, muito se fala em déficit de atenção, né? Há muitas crianças, sobretudo com dificuldade, mas adultos também, e tem que, enfim, acabar usando medicação e tal. Mas me parece que em muitas situações, isso, por exemplo, que a professora Neiva falava, talvez nunca tenha passado pela história pessoal de quem está com problemas de atenção, e que talvez não seja um déficit de atenção. Não sei se é uma impressão minha ou você concorda. Esse é um assunto bastante polêmico dentro da nossa área, porque realmente se vê uma incidência muito grande de pessoas que se auto-identificam como hiperativas, ou nós, até no senso comum, identificando os outros como hiperativos. Mas isso requer um diagnóstico muito criterioso. E em casos mais fortes, mais extremos, se adere a uma medicação. O que nós tentamos fazer dentro, num contexto terapêutico, de terapia psicológica, então é buscar esse autoconhecimento e identificar qual é o nível, em que condições realmente essa pessoa pode estar conseguindo atender as demandas que são passadas para ela. Então, de repente, não vai ser lendo que ele vai conseguir entender aquele texto, vai ser conversando com o colega. E isso não faz dele uma pessoa hiperativa, né? É só realmente de conhecer. Claro que existem casos que demandam, sim, um atendimento mais específico com o uso de medicação, mas isso são, diria que uma incidência não tão grande quanto a que nós vemos, assim, do pessoal apontando como caso de hiperatividade. Até aí, você gostaria de complementar? Concordo também. Eu estou em fase de estágio agora, estágio final de curso, e a gente recebe no CEPA, que é o serviço de psicologia aqui da UCS, muita demanda, né, de escola, com essa queixa de, ah, déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes há outras questões envolvidas que não necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, e também, como a profe falou, algo que é de falta de conhecimento de qual é a sua maneira ou a maneira adequada de estudar, né? E claro, quando nós estamos falando de crianças, as crianças nem sempre vão conseguir ter esse autoconhecimento. Então, é importante ter esse diálogo entre família, escola, psicólogo, né? Todos tentando ajudar a criança a identificar essa melhor forma de atender as demandas escolares, enfim, né? Eu até queria colocar, com o meu trabalho, junto com a formação de professores para a educação básica, que os anos iniciais, dentro da pedagogia, nós temos que nos lembrar que uma criança tem um limiar de atenção muito pequeno. E tem que ser uma coisa extremamente interessante para ela, tá? Então, aqueles pais que, às vezes, pensando em ajudar, exigem que aquela criança fique, por exemplo, vou dar um exemplo assim, meia hora, né, em cima de uma determinada tarefa, isto é, para aquela criança, naquela circunstância, exagerado. Os pais têm que tomar cuidado também, de verificar como é que fica a questão da atenção. Porque, para nós que temos a experiência de sala de aula, mesmo com adultos, qualquer situação diferenciada que ocorra naquele ambiente, as crianças mudam totalmente a atenção. Se voar uma borboleta, todo mundo, não importa se era uma brincadeira ou o que, todos estão com a atenção voltada. E a questão, veja, tem uma diferença, o que é ter atenção e o que é se concentrar. A atenção é pelo interesse e é momentânea. Agora, a concentração é um processo aprendido. Nós precisamos aprender aos poucos, nos concentrar. E não é fácil, é difícil criar foco naquilo que se faz. Então, o mundo de hoje, ele chama muito para o lado de fora. E a concentração é um exercício interno, de focar a atenção. Nós adultos também temos problemas, no geral, para que a gente se identifique e foque realmente naquele momento. Então, esse cuidado que nós precisamos ter, de ajudar, se são os adultos que eles se encontrem, o seu modo de aprender e considerar e conhecer um pouco mais como é que são esses processos para uma criança. E vejam, quais são os interesses da criança? A partir daí, nós vamos trabalhar com isso. Agora, o adolescente terá interesses muito diferenciados. E com certeza, nós professores, às vezes nos iludimos que nós somos as pessoas mais interessantes do mundo e que o conteúdo que vai ser trabalhado é, assim, empolgante. Pode ser para nós, né? E aí, veja bem, nós precisamos, sim, sermos criativos, reinventar esses processos, buscar com os nossos alunos as informações, inclusive, para que nós possamos ajudá-los. Inclusive, a serem organizados e a serem criativos. Dentro desse processo que a gente chama de pedagógico, a nossa intenção é que tudo aconteça da melhor forma possível e que esses nossos alunos e nós mesmos estejamos aprendendo. Agora, vai depender muito da nossa atuação. De que modo nós também entendemos esse processo, se nós conhecemos como nós aprendemos individualmente, isso não quer dizer que se aplique diretamente a todos os nossos alunos. Porque, às vezes, nós, professores, nos equivocamos. Imaginamos, não, eles nos ouvem e eu aprendo ouvindo, então está tudo realizado. E, às vezes, eu vou brigar com o aluno que está lá fazendo anotação ou, às vezes, até está usando os seus equipamentos eletrônicos para fazer as suas anotações. Então, nós vamos encontrar sempre coisas inusitadas. E, se nós formos inflexíveis, o nosso sucesso também vai ficar comprometido. Perfeito. Nosso tempo se esgotou, não quis interromper a professora Neiva, porque estava tão interessante a sua fala e precisava também completar o raciocínio. Agradeço, então, considero ela uma fala conclusiva de todos, né? Peço licença por isso à Thais e também à Clarice. Obrigado pela participação. Certamente é um tema que permite a gente desenvolver uma discussão ainda maior e está no nosso cotidiano. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá. E aí Tchau. 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 Tchau.